O que a maçanaria tem aflito, as Olimpíadas, um documento maçônico de 1894 dizia, nós vamos multiplicar as diversões, os campeonatos, as competições, porque assim os católicos, em vez de pensar nas coisas importantes, só se preocuparão com campeonatos e esportes. Aí então, em 1990, teve o primeiro campeonato mundial de boxe, peso pesado, esqueci como era o campeão, porque eu gostava de boxe. Depois fizeram futebol, em 98, em 20 e pouco fizeram o bolo cesto, o tênis, daí para fora. Hoje em dia só se pensa em futebol, em jogos, tem campeonato de todo tipo, campeonato brasileiro, campeonato pernafocano, campeonato da Lagoa, campeonato da UEFA, campeonato da Mundial, campeonato da Libertadores, campeonato dos Escravos, tem campeonato de tudo, campeonato de cuspe à distância, se torce para tudo, está entendendo? Pensar no que é importante e não, quer ver quem vai ser o campeão de cuspe à distância na cultura olimpíada, fizeram a olimpíada em 1826, depois de dois mil anos fizeram a olimpíada, para unir todos os povos na fraternidade maçônica, igualdade, liberdade e fraternidade. Está tudo para entender isso? O Mouras foi, a Grécia, escreveu muito bem, fez crônicas e artigos de elogia dos deuses gregos, contra o catolicismo, mas foi lá na primeira olimpíada, que foi feita contra a religião católica. Está claro? Está bem entendido isso? Todo esporte moderno tem contra a religião católica. É proibido isso? Tem esporte? Não. Para vocês que são moços, é necessário praticar esporte, para gastar energia. O que é estupidez, fica torcendo para o Corinthians.